É hoje que cê compra a loja toda de uma vez É hoje que cê compra a loja toda de uma vez Cabelo ok, camisa ok Preço baixo ok, desconto tá ok Brota na casas Bahia e leva tudo de uma vez Quando você chegar, eu vou te atender Com umas paradas rica pra hipnotizar você É hoje que cê paga tudo em 24 vezes É hoje que cê paga tudo em 24 vezes A TV tá ok, geladeira ok Lavador ok, smartphone ok Brota na casas Bahia e troca tudo de uma vez Se não aproveitar, vai se arrepender Cê pede com carinho, eu baixo preço pra você É hoje que cê leva a casa toda de uma vez Parcelinho ok, preço baixo ok Desconto tá ok, promoção ok Brota na casas Bahia e troca tudo de uma vez Se não aproveitar, vai se arrepender Desconto igual a esse, nunca mais você vai ver Tchau! 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 Tchau!